Se eu pudesse, eu iria pra lá. Agora, veria o Senhor, frente a frente, canta o dia daquele Onde ele se olhará, veria o Senhor, frente a frente, canta o dia daquele Onde ele se olhará, veria o Senhor, frente a frente, canta o dia daquele Onde ele se olhará, veria o Senhor, frente a frente, canta o dia daquele Onde ele se olhará, veria o Senhor, frente a frente, canta o dia daquele Onde ele se olhará, veria o Senhor, frente a frente, canta o dia daquele Onde ele se olhará, veria o Senhor, frente a frente, canta o dia daquele Onde ele se olhará, veria o Senhor, frente a frente, canta o dia daquele Onde ele se olhará, veria o Senhor, frente a frente, canta o dia daquele Onde ele se olhará, veria o Senhor, frente a frente, canta o dia daquele Onde ele se olhará, veria o Senhor, frente a frente, canta o dia Veremos também seu prazer e uma alegria para seguir a mim. Obrigado.